Há várias alterações, o que é perfeitamente normal. O Vítor Silva com o número 6, o Mica Pinto com o número 76, o João Mário também está a jogar. O João Mário que foi um jogador que se distinguiu bastante na época passada. E aí o primeiro gol do Sporting. Aí está, eu aqui a falar, a falar, a falar, e aparece o primeiro gol do Sporting, e eu creio que é um Chica à Bala, não é? Tenho que ver, o Diego Capel também está a jogar. Não, não, é uma equipa...